E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Call of Duty Galera, o vídeo de hoje vai ser sensacional porque hoje nós vamos participar aqui do Battle Royale Vamos fazer uma solozinha aqui, não sei como é que funciona Mas vamos zoar aqui, vamos rebrincar junto, vai botando aquele like aí Compartilha o vídeo comigo de vocês, se inscreve no canal se você não for inscrito E porque o couro vai comer aqui galera, vambora clicar aqui, vamos ver aqui ó Beleza galera, cair aqui no meio do nada aqui Vamos descendo direto aqui ó, vambora Ih mulher, já tem uma casinha aqui hein galera Já tem uma casinha aqui, beleza, cadê os carinha Ó, aparentemente eu não vi ninguém hein Aparentemente eu não vi ninguém, beleza, show Vambora aí ó, ó, vambora moleque Tomara que seja rápido e fácil aqui pra abrir aqui as paradas aqui hein É moleque, opa boa, 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 show Pega aí ó, isso garoto Eu quero trocar de arma Ó, já tomo com arma Tem que escalar, vamos ter que ir por cima Caraca, o mapa é sinistro hein malandro Olha isso Que isso moleque, tá topzera demais hein Vambora Repara o cachorro latindo não galera Tem um lugar ali pra gente poder Pegar umas paradinhas né galera Vai que tem alguma coisa ali Ó, sensibilidade tá muito Tá vendo aí ó Toma Ah moleque, deu até uma travada aqui galera Deu uma travada aqui Beleza Ó, ó Pegamos tudo aqui dele aqui moleque Não sei se era play, se era bot Beleza, pega aí ó tuba Pega aí Eu vi Eu vi um espaço hein galera Eu vi um espaço Ó Vindo pra cá Tá vendo aí ó Parecia até que era bot Malandro Sabia onde que eu tava Toma seu puto Toma Toma aí ó Sabia onde que eu tava Safado viu Vem certinho malandro Vem certinho Beleza Show de bola Tá dando umas travadinhas aqui hein galera Vambora Vamos meter o pé Vamos meter o pé Porque já viu né Vamos passar aqui por trás Aqui galera Já matamos dois Isso aí garoto Isso aí Dá uma recarregada Aqui na nossa armita Aqui É moleque Vambora Sempre pelo cantinho né rapaziada Tem uma casinha aqui ó Vamos descendo aqui Beleza Show Show de bola Será que dá pra pegar carro aqui cara Deve dar hein Vamos por aqui Como é que troca de arma Ah moleque Como é que troca de arma Ah beleza Show Ah moleque É isso aí Show Vambora Dá pra ter passado pelo galpão ali Mas não passamos Tá maneiro Vambora moleque Vambora que o Kuro vai comer agora Que tá safe chegando hein galera Tá safe chegando aqui Beleza Show de bola Rapaz Pegou a gente Caraca Lugar top mano Pô não acertei ele É play malandro Caraca É play essa porra né Beleza Show Show de bola Que é moleque Demorei Demorei a matar pra caramba Cara Vamos se curar aqui né No sapatinho aqui ó Vamos ver se essa parada cura a vida toda né Curou Curou a vida toda Vamos utilizar Uma adrenalinazinha Dessa daqui Beleza Já matamos quanto Já matamos 3 galera Já matamos 3 aí ó Show Show de bola Vambora aí ó Vambora que a gente pode dar mole aqui não galera Pode dar mole aqui não Tá bonito Recarrega a nossa arma aqui Bolada malandro Eu ainda tenho que aprender os botões aqui tá galera Beleza Vambora Vamos pulando aqui no miudinho do sapatinho Pra gente não se pega de surpresa Eu acho que aquela porra ali era play malandro Porque foi difícil ali Essa arma aqui não curti muito não hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tuba Boa Já estamos chegando na safe aí Tem que tomar cuidado com Com costa né Opa Vambora moleque Ali ó Esse aqui é bot Não me matou é bot Como que esse cara não me matou mano Será que é bot Rapaz Tirou muita vida minha rapaz Que riríssimo moleque Vamos lá Vamos lá Troquei de arma aqui galera Troquei de arma aqui Peguei a arma dele Pra gente ver se a gente consegue alguma coisa Eu escutei passo nas minhas costas aqui Ele não me matou Então esse daqui era bot Entendeu Esse aqui era bot com certeza Então vambora Vambora Vamos subir aqui galera Pra gente poder pegar As melhores posições aqui né Peguei um baúzinho aqui né Ó Ó Ó Caralho Não mata ele E não recarrega manual não Não recarrega automático não galera Tive que utilizar Essa 12zinha aqui rapaziada Peguei essa armita aqui Não sei nem se ela é boa Vamos nela aqui Os caras tão ouvindo só bot Mano Só bot Vamos lá Vamos lá pra safe lá Porque Ó Beleza Show Vamos descer aqui Os caras vêm no mata gente né cara Matei 5 só Mas Vamos lá Vamos subir aqui no minutinho No sapatinho Opa Tá ali hein galera Tá ali hein Tá lá embaixo Vamos trocar E olha lá meu jogo Bugou galera meu jogo Bugou Tá vendo aí ó Olha lá Tá andando sozinho cara Deu ruim aqui meu jogo Bugou Não quer Não quer parar Putz grilo Olha lá Não quer Não quer se movimentar galera Meu jogo ó Porra Aí não Aí aí É complicado Tá A cara matou ele ali Estavam ali hein Cadê a passada dele Que a gente não viu Ah Porra Foi fácil demais Malandro Aí É muito bote Cara Travou ali Eu fiquei bolado Cara Fiquei bolado É galera É isso aí mesmo Vamos ver aí Como é que ficou aqui ó Até a gente pegar a mãe Aqui do jogo Aqui legal Aqui O couro vai comer hein galera O couro vai comer Ganhamos a nossa primeira aqui Então rapaziada Espero que tenham gostado aí Valeu Tamo junto Abração Fui 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 Fui